Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atrás, mão sofrerás Eu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada temer, senão correr Na luta Nada fazer, senão esquecer O medo Abrir o peito, a força Uma procura Fugir as armadilhas Na mata escura Onde se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu caçador de mim Eu caçador de mim Feito Esca da forma Hoje se vai chorando demais Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Ah, irá, irá, irá Oh, ah, irá Oh, ah, irá, irá Oh, ah, irá, irá Oh, ah, irá, 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 irá Oh, ah, irá, irá